Pecianas Porto Rico, volta ao programa pra deixar sua casa melhor, sua janela melhor, né? Com produto mais prático, mais moderno, mais fácil de limpar, não precisa levar pra lavanderia, aquelas coisas todas de peciana. A gente vai mostrar os preços pra você, tudo em três vezes, né, Ramos? Maravilha! Olha, essa peciana aqui é a peciana Havaí, ela é 100% poliéster, uma de dois metros por um e meio, sai três parcelas de 50. 50 reais. Três de 50, tá? É um material bonito. Tem essas de algodão, que são pura algodão, são dois por um e meio. Dois por um e meio. Saindo três parcelas de 24 reais. Baratinho, né, gente, pra mudar as coisas aí. Aí tem vários outros tipos e tem as horizontais de 25 milímetros, que seria essa ou essa? Essa, né? Essa daqui é de 25 milímetros, lâminas importadas, tá? Lâminas importadas saindo na medida de um por um e meio, três parcelas de 55. 25 reais. Gostou? Pois é, e tudo em três vezes. Então, já sabe, quer dar uma mudada aí em casa, né? Atende litoral. Todo litoral paulista, damos seis horas de garantia. Maravilha! O Voluntários da Pátria, 1151, em Santana, segunda, sexta, das 8h às 19h, sábado, das 8h às 14h, expressinha até sexta que vem, 959-3402, é o telefone Pecenas, Porto Rico. Tá aí, sua janela não tá esperando? Hum! Hum!